Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitech. Temos hoje aqui o unboxing de uma speaker, uma caixinha de som. Olha aí, Bulldog. Bulldog speaker. É uma caixinha bonita, bem diferente, decorativa, tá vendo? Ela tem nas cores preta, vermelha, branca e essa cor aqui tricolor, esse modelo aqui tricolor. Então aqui, algumas especificações do produto aqui atrás. A compra foi feita pela loja Banggood. A embalagem já está aberta porque minha esposa abriu e achou que era uma encomenda dela. E quando deu de cara com o cachorrão aqui, falou isso aqui não é meu não. Aí mandou pra mim. Falei, me dá aqui que eu vou abrir pra mostrar pra galera lá. A caixinha é diferente aí, tá pessoal? Paguei pra essa caixinha R$134,00. Acho que ainda tá esse valor. Tá aqui ó, cabinho P2P2 pra você poder ligar no seu dispositivo. Cabinho carregador micro USB. Padrãozinho também, normal. É o que vem aqui. Mais um manual. Deixa eu pegar aqui o manual. Show de bola. E aqui temos o Bulldog. Rapaz, bonita ela é, hein? Estilosa ela é, hein? Fala a verdade. Aqui em cima o controle pra troca de faixa, né? De música. Aqui atrás é o alto-falante dela. Aqui na frente esse feltrozinho só pra decorar realmente, tá? No óculos. Aqui embaixo tem um apoio. Aqui são as luzes indicativas do Bluetooth. E aqui ó, carregamento. Entrada pra cartão de memória. Aqui é a entrada P2 pra você conectar no seu dispositivo. E o botão Power e o botão Mode. Vamos ver se ela tá com bateria aqui. Opa, ligou, hein? Vou conectar ela agora aqui com o meu Xiaomi Mi 8 pra poder mostrar, fazer um teste de som pra vocês aqui. Tá aqui, galera. Botei uma musiquinha pra tocar. Volume máximo, tá? Qualidadezinha boa, hein? Viu que eu não bateu grave? É. Certo, né? Não tem controle de volume, tá, gente? Aqui ó, como eu falei pra vocês. A luzinha de cantar o Bluetooth conectado. Aqui não sai som. Só aqui atrás. Mas é bonitinho, né? Vem. E o budórezinho? Vai ficar na mesa. Show de bola, né? Bateria de 1.200... Deixa eu diminuir aqui o som. Bateria de 1.200 mAh. Autonomia de 4 a 5 horas de música, tá, gente? Linkzinho dela vai tá na descrição. Achei legal, achei bonito, é diferente. Nunca vi ninguém comentar sobre essa caixinha. Resolvi trazer pro canal aí. Um objeto, pelo menos, de decoração bonito, com um sonzinho bom. Não é ruim, não. Maravilha. Foi isso, então, galera. Tamo junto aí. Obrigado. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E tamo junto. Um forte abraço aí. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí